5, 4, 3, 2, 1, bora Esquerda a fundo, com a esquerda 4 Com a direita a fundo E direita 3 mais corta lá em cima, com a esquerda a fundo Com a direita a fundo e esquerda 3 longa a fechar duas vezes, atenção É longa a fechar sempre Com a direita a fundo e atenção, direita 4 menos a travar e esquerda 2 4 menos a travar e esquerda 2 Cuidado, está sujo Com a direita a travar, com a direita 2 puta, atenção, suja Com a esquerda 3, com a direita a fundo E lomba sobre a esquerda 2 menos, atenção, 2 menos, logo a direita 2 suja 2 suja, atenção, cuidado Passa a fundo longa da tensão E esquerda sai a travar mesmo e esquerda 2 lá embaixo no cruzamento, atenção Com a direita 2, cuidado Esquerda a fundo, 60 Atenção, zona a fluir, lomba e esquerda 4 menos longa a fechar 4 menos longa a fechar E esquerda 4, com a direita 4 longa longa Direita 4 longa longa Com a lomba no fim a travar e esquerda 3 Sempre, sempre Lomba e a travar agora, esquerda 3 Com a esquerda a fundo longa, bora Em lomba e direita a fundo E com a esquerda e direita 4, da tensão 20 Atenção a travar em cedo, lomba com a esquerda 1 gancho Lomba com a esquerda 1 gancho, trava cedo e estreito Está de uma vez, está lá para dentro Bora Olhe, esquerda a fundo E esquerda 4 fecha, da tensão Com a direita a fundo, 4 fecha Atenção que ela tira para fora Está a fundo 20 Direita 3 longa 2 vezes fecha Está suja 3 longa 2 vezes fecha Com a esquerda 3 fecha Sempre por dentro, atenção aqui dentro Esquerda 3 fecha, atenção Para a esquerda a fundo, logo direita a travar E esquerda 2, atenção à saída Direita a travar sujo, atenção à saída, cuidado Vai, sempre para dentro Dentro, vai, dá-lhe a fundo Dá-lhe a fundo Não levanta, caralho Esquerda a fundo, direita 3 menos longa Fecha-te na suja Vai, sempre para dentro, sempre para dentro Segurar Esquerda 3 mais, sobre lomba 20 Sempre para dentro Direita 3 não corta Atenção com a esquerda a travar E esquerda 3 cedo Esquerda a travar e esquerda 3 cedo lá em baixo Com a direita a fundo Fecha um bocadinho, bora Lomba-se a direita a fundo E atenção lá em baixo É uma esquerda 2 longa 2 longa lá em baixo Logo, direita 4 suja Direita 4 suja Com a esquerda 3 a travar Com a direita 2 menos, puta, não corta 2 menos, puta, não corta Atenção ao buraco Esquerda a fundo a abrir, está suja Esquerda 4 menos Com a direita 3 mais Para 100 4 menos Com a direita 3 mais suja Corta para 100 Bora, dentro e vai Direita 3 menos Fecha e fica Atenção com a esquerda 4 menos 3 menos Fecha e fica Com a esquerda 4 menos Atenção E direita 3 menos, não corta Não corta Com a esquerda 3 menos longa 3 menos, não corta 3 menos longa a fechar E abre pouco Abre pouco a travar Com a esquerda 3 menos Abre pouco a travar Com a esquerda 3 menos aqui Direita 3 menos longa 3 menos longa Sai a travar mesmo E atenção Esquerda 1 ganhos Atenção interior Atenção que é curto Bem Esquerda 2 longa longa Puta Fecha e insiste cedo Atenção Suja Direita 2 suja Atenção 2 menos Suja Atenção Com a esquerda 2 menos Puta E fecha Está suja Sem por dentro A segurar 2 menos puta Fecha Com a direita 4 menos A travar Com a esquerda 2 puta 4 menos a travar Com a esquerda 2 puta E direita 2 longa 2 longa Fecha Atenção E está suja Sem por dentro Sem por dentro Não abre Direita a fundo longa E esquerda 4 Com a direita a fundo 200 Esquerda 4 Com a direita a fundo 200 Bem Atenção lá em baixo Uma esquerda 4 menos Fecha Com a direita a fundo 40 Atenção Que é estreita Na saída Cuidado Bora E muita atenção Lá em cima Uma esquerda 3 menos longa Sempre a fechar E a travar E fecha em um gancho Que ela de repente Fecha mesmo A travar já Já Travar Não Mete lá para dentro Não faças Bora dentro Bora Direita 3 mais a fundo longa 3 mais a fundo longa Sempre Sempre a fundo Sempre 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 Viste o Inácio Vi Viste o Inácio